Décimo e não menos importante é o reverendo Caio Fábio. Talvez eu cite aqui o Caio Fábio como um dos maiores gênios dessa lista, tá? Mas com uma síndrome de Lúcifer absurda. Assim como Lúcifer teve tanto brilho, teve tanta coisa que quis se igualar a Deus, Caio Fábio também caiu. Caiu? Caiu? Enfim. Nos tempos áureos, ele arrebatava muitos dons pela sua pregação cheia de graça, de poder e de fé. Mas eu penso que após o adultério, o seu ministério tenha ruído e nunca mais foi o mesmo. Isso inclusive é o que fala muita gente, que depois daquela fase, a coisa aconteceu e o ministério dele nunca mais voltou a ser o que era. O Caio Fábio tinha em torno de 44 anos, quando ele mesmo ao pedir o divórcio para sua esposa, confessou esse adultério. Em vários podcasts que ele foi, o Caio diz que foi um cara muito ávido pelo desejo feminino. Se é que você me entende. Aos 9 anos, já ficava embaixo da mesa, onde estavam as amigas de mamãe, para ficar sentindo o cheiro das flores. Não foi bem isso que ele falou, mas fica aqui para o seu entendimento, né? E ele faz muita coisa e fala muita coisa com alegria das experiências que ele teve no passado, antes da sua conversão. Ele não conta nada com nenhuma tristeza daquela nostalgia que ele teve. Muito pelo contrário. Ele fala das suas aventuras com muito vigor. Que era lutador de jiu-jitsu, batia, quebrava mesmo, pegava, fazia, acontecia. Mas recentemente ele fez um evento com o pastor Ernest Fernandes e Kleber Lucas, ambos aqui dessa lista. Onde ele deu ali menos de 30 pessoas contando com a galera toda. E ele fala ali quase que implorando para que as pessoas venham àquele evento. Oi, gente, vocês estão fazendo falta aqui. Estão perdendo. Deviam estar aqui todos. Quem mora no Rio e nas proximidades ainda pode vir. A gente ainda tem hoje a tarde, a noite, amanhã de manhã. Quem puder venha, por favor. Um beijo. Eu vou te falar, o Caio Fábio é um gênio, ele é um profundo conhecedor da Bíblia. Mas isso não torna cristão. E eu acho que isso é até pior, sabia? Porque o fato de conhecer as escrituras, e Satanás também conhecia, que inclusive tentou enganar Jesus no deserto com a palavra, isso fica um pouco mais complicado. Porque o Caio também usa a Bíblia para embasar os seus argumentos progressistas e com isso acaba arrebatando ali mais uma galera. Ele fala muito da graça e do verdadeiro evangelho. Mas isso nada mais é do que um grande engano. Ou seja, um grande texto com verdades bíblicas ali e com uma pitada de heresia. Deixando ali as coisas bem próximas da realidade para quem não conhece as escrituras ficar ali moldado com aquela base que ele fez. Quem não conhece a escritura acaba sendo enganado por esse pessoal. Ele mesmo afirma que os próprios cristãos o repudiam. Porém, as outras religiões amam ele de forma absurda. Ele só tem problema com os cristãos. Por que será? Recentemente, numa entrevista no podcast Inteligência Limitada, onde contava com um muçulmano, um judeu e um cristão, o Vilela, o entrevistador, ele pergunta se o inferno era real. Perguntou para os três. O que acontece em cada crença? Ao que o judeu diz que não. O inferno é o xiól. O pessoal vai ali para o chão, para o buraco. E pergunta ao Caio Fábio se o inferno é real. E o Caio diz, Na verdade, o inferno é aqui. O inferno são as coisas que passamos na nossa tortura diária. Eu mesmo já passei por vários infernos em que eu tinha problemas e eu ficava vivendo naquele verdadeiro inferno astral. Então, assim, a pergunta foi feita também para o muçulmano. Olha o que ele diz. Não, o inferno é real e o céu é real. E vai haver realmente isso e tudo mais. Então, segundo Caio Fábio, o pastor Nuno Santos tinha razão. O inferno é aqui. Brincadeiras à parte, o Reverendo diz que uma coisa oriunda de uma mente fora de Cristo é muito mais egocêntrica do que cristocêntrica. O Caio é um cara que acredita muito mais no ego, muito mais na filosofia do que realmente na Bíblia. Como ele mesmo fala que é, mas na verdade não é bem assim que ele passa as coisas. Eu não sei se juntou o fato do adultério e a morte do filho dele aqui em Niterói, que foi atropelado, muito triste. Talvez isso tenha mexido no mundo dele, tenha balançado com o mundo dele. Mas uma coisa é fato. Ele não anda nada bem. Inclusive, um dia desses, ele disse que ele estava em casa sem nada. Não tenho nada em casa, eu suplico. Nem eu tampouco tenho, querida. Realmente, você está me vendo aí? Está iluminado, está bonito. Mas eu subi para cá também sem nada. Financeiramente, sem nada. Graças a Deus tem comida. Graças a Deus tem comida. Graças a Deus tem um cartão que a gente conseguiu pagar há quatro dias atrás, que é o que nos faz poder fazer as aquisições. Mas quando eu vim subindo para cá, para ninguém ficar pensando que a minha vida é uma maravilha, e que eu falo de barriga cheia e com tudo resolvido, nada podia ser mais falso. Isso nunca esteve presente na minha vida. Mas quando eu subi, a minha mulher me disse, olha, nós estamos com duas contas de luz atrasadas, a de dezembro e a de janeiro. E a de dezembro já está atrasada há alguns dias. Eu estou com medo que corte a luz. Acaba tudo isso aqui. Com o mês atrasado, houve um corte. Eu passei o dia inteiro aqui sem energia elétrica. Na vela. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Então, minha querida, Rejane.Emanuela, filhinha especial, eu não tenho nem prata nem ouro. Se eu tivesse, eu ia pedir teu pix. Eu não tenho, querida. Infelizmente, não tenho para mandar. Meu netinho saiu com a namorada para dar uma volta no shopping e eu queria ter conseguido dar 50 reais para ele. Fazer um lanchinho com a namorada, mas não tinha. Ou seja, a galera está começando a colher aquilo que eles estão plantando. Eu não quero o mal dessa galera, não quero o mal desse pessoal. A gente ama todo mundo, isso é fato. Muito pelo contrário, a gente quer que eles voltem, a gente quer que eles encontrem com Jesus de verdade. Esse Jesus que livra, que salva, que liberta. Esse Jesus. Mas é triste ver que o que eles fazem das suas vidas e o que estão colhendo hoje, já estão colhendo dos frutos do que eles plantaram lá atrás e do que eles têm plantado. É triste ver pessoas que literalmente vivem do Evangelho, mas querem continuar a ganhar o seu sustento. E cara, eu não vejo problema nenhum com isso. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 9,9 que não é lícito amarrar a boca do boi que debulha. Ou seja, aquele boi que está trabalhando, ele pode comer daquilo também. Mas querer ganhar às custas de um falso Evangelho é algo perigoso. Esse Evangelho que eles pregam, esse Evangelho permissivo, esse Evangelho progressista, isso é danoso. E eles ainda querem ganhar com isso, sendo que eles são. E eles ainda acham ruim quando os cristãos deixam de seguir esse pessoal. O que na linguagem progressista, eles chamam de cancelamento. Estou sendo cancelado. Eu estou sendo cancelado pelos cristãos. Isso não existe, tá? A gente simplesmente deixa de seguir essa galera e não consome. Muita gente fala que não nos cabe dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Bom, eu não posso falar, mas a Bíblia pode. Basta ler 1 Coríntios 6,9 a 10 para ver a lista das pessoas que não vão para o céu e comparar aqui com a nossa lista. E tem outras passagens que nos falam muito de quem não herdará o reino de Deus. Jesus fala o tempo inteiro ali do reino de Deus, quem não herdará o reino de Deus, quem vai estar à direita, né? E quem vai estar à esquerda, né? Ele vai falar aqueles que estiverem à direita vão entrar e aqueles que estiverem à esquerda vão para o lago de fogo destinado para o diabo e seus anjos. Coincidentemente, direita e esquerda? Enfim.